3 cobras, não tem outra cobra, 3 cobras! Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos os meninos pra mais um vídeo aqui de volta. E tamo novamente no nosso Ark, uhuuu! E dessa vez tô aqui com o Romp, e aí mano? Salve galera, tranquilo? É isso aí mano, vamos fazendo o vídeo de hoje. Ah, hoje não vai domar um megalodon e pegar uns itens que faltam pra isso. Exatamente, esse meu comentário pra gente tá domando um megalodonte, a gente tá numa caverna aqui na frente. E mano, vamos pegar o megalodon aí mano, mas agora vai ter que pegar o que? Materiais pra poder domesticar esse megalodonte. Ah, uma cabeçuda, deixa eu ver, deixa eu ver, uma cabeçuda de Rex, como é que fala, sua raça? É, tu tem que primeiro tirar a skin que tem dela, clica aí, vai na cabeça lá da skin, do óculos, remover, skin, aí tu arrasta só o Rex, pô, cabeça. Tô conseguindo não, remover, skin... Minha barba, minha barba ali. Vamo embora pra caverna galera, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Ai ai, foi. Eita. A gente colocou umas camas aqui pra cá, a gente tá morrendo, colocar mais camas na verdade, porque nunca a gente sabe como a gente vai morrer. Vou colocar uma aqui embaixo também. Vou colocar umas aqui. Pelo menos, tá? Nossa, tá bem escuro aqui mano, eu coloquei aqui pra uma, coloquei mais uma aqui pra cá. E é cheio de inimigo aqui dentro dessa caverna. É, aqui tem cobra, eu vi que tem escorpião e tem aranhas mano. Ih, fibra de aranha. Cara, eu tomei um cagaço antes, meu deus. A gente tem esses cristais na parede, não é um bonitinho? Deixa eu pegar meu arco na mão, pra que dá rumo. E o Diego entrou antes pra ver como é que era essa caverna. E aí eu tomei um cagaço, eu dei de cara com duas cobras. Eu tive que ser o salvador do rumo quando eu salvou a vida dele. Eu faz duas ou três vezes. Exato. E aqui tem ferro, ó. Deixa eu pegar aí. Aqui tem ferro, boa. Tá pegando aí, deixa eu ver quem vem da frente. E o servidor tá modificado. Rapaz do céu, olha. Não, não caiu, não caiu. Ai, sai daqui. Não caiu, né? Não caiu, não caiu. Ui, quase que eu caí. Cuida, 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 cuida. Tem que ficar aqui de cima. Olha só, galera. Deixa eu aumentar a gama. Dá um kai e mostra tudo pro pro pro. Olha isso, tem muito bicho. Mano, calma aí. Galera, olha isso aqui, mano. Tem que bater, meu deus do céu. Tá cheio de aranha e cobra, maluco. Já mata todo mundo. Vou matar isso também. Pode descer ali, será? Mata as pobres. Vou matar os cobrinhos aqui. Oi. Eu já buguei da aranha, ó. Ai, meu deus do céu. Faca funda. Faca funda. Faca funda. Vou botar ele aqui, ó. Oi. Mata. Nossa, quebrou meu arco, galera. Meu deus do céu. Quebrou meu arco, vó. Vou acertar a fuga. De novo? Mas o que falta agora, só? Eu vou acertar uma lança. Na bundinha da aranha. O que falta pra gente consertar o teu arco? Deixa eu dar uma olhada. Falta... Falta madeira. Uma madeira. Madeira? Deixa eu ver. Madeirinha, panache. Ixi, não tem. Ih, rapaz. Só. E agora? Deixa eu ver se não tem. Não sei não. Ai, pare de jogar a teia, faca funda. Calma aí, calma aí. Não vai ter que subir lá em cima. Vamos lá. Meu deus. Tem que voltar, galera. Meu arco já era. Vamos subir. Eu tô de x besta. Que eu achei ela num dia. Ah, você achou a besta? Caramba. A besta e o machada. E a picareta. Tem que pegar madeira. Eu esqueci. O pior que eu botei eu acho que a madeira no... Calma aí, calma aí. Vai, vai. Eu pego madeira. Eu pego mais. Você ficou tudo aqui fora? Não, tu vai ter que entrar junto. Senão vai bugar o jogo. Ah, é verdade. Ih, tem bicho atacando essas bichas. É, eu tô vendo. Tem um... O meu grande levou dois de dano aí. Vamos subir aqui. Cadê o dano? Ó. Pessoal aqui fora tacou, mano. Eita. Tá todo mundo aqui... Eu pego, eu pego, eu pego. Pega aí pra nós. Nossa. Droga aí, velho. Vou pegar umas fibras também. Pega as fibras. Pega as fibras. Fibras. Depois eu pego pra caramba, já. Ah, eu tô com sede, bom. Meu Deus do céu, eu tô com muita sede. Vamos lá na caverna, lá tem água. Fiquei rápido, então. Já pega umas frutinhas, umas azuberry. Azuberry? Acho que eu tenho aqui no meu inventário. É, aí tu vai comendo uma por uma, mas não corre. Vai caminhando, senão vai diminuir mais rápido. Aham. Vambora. Ficou rico pra caramba agora. Entra na caverna, entra na caverna. Peraí, peraí. Dropa aí a madeira. Dropa aí pra nós. O que que tem isso? O que que tem isso? Aí. Opa. Agora sozinho aqui, ó. Pronto. Fazer um arco novo. Bora. Eu tô com também muita sede. Ahn... Nós vai ter que pegar, é, cristal, né? Pra poder domesticar o mergadão. Rapaz, tô morrendo de sede, rapaz. O bagulho tá crítico aqui. É, e o cristal também tem outras coisas. Rapaz, rapaz. Não é só por isso. Eu achei que ele ia dar dano de queda agora. Eu tomei um pouquinho. Onde tem água aqui dentro? Não corre, não corre, não corre, não corre. Comecei a correr agora. Vai. Agora come a frutinha, vai uma por uma. Já comi tudo já, velho. Quando é stage, tu come de novo. Senão o torpor vai lamentar. Rapaz, eu já comi tudo de uma vez. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui eu acho que tem água. Eu não tenho certeza, mas deve ter. Tem água pra cá. Ó, Cocomelho, que bonito. Tem água e Megalanha. Cuida, cuida, cuida. Ui, aranha. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, corre. Acertei. Acertei também. Batei. Ai, meu negócio bugou. Mata. Mata. Mata, Diego. Mata, mata. Ai. Já era. Ai, apertei sem querer. Ui, ui. Sobra. Meu negócio ficou. Ai, ai, ai. Teve nível muito alto. Teve nível muito alto. Morri, morri. Morreu? Não morreu, não. Ai, corre, corre, Diego. Corre, corre, corre. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu desmaiei. Eu desmaiei. Meu Deus do céu, eu caí. Eu tava atacando. Não, eu desmaiei. Eu desmaiei. Eu desmaiei duas. Não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Ai, eu morri. Ai, rapaz. Cheguei. Tá de boa? Calma, 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 calma. Não vai, não vai. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, eu não consigo. Meu Deus do céu, eu não consigo. Eu saio de mim. Eu saio de mim. Atira, né? Atira, né? Eu saio de mim. Eu saio de mim. Morri, morri. Meu Deus do céu. Ela vai me alcançar. Você tá com problema? Ela vai se desmaiar? Eu tô com sede. Vai, 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 vai. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Matei, matei, matei. Meus itens estão com ela, será? Vem aí. Tá com medo. Não, os itens ficam na maleta. Eu vou tentar matar de longe pra ti. Tá. É, cara, tá com problema. Fica atrás, fica atrás. Rapaz. Não vai, não vai, não vai, não vai. Hum, calma, 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 calma. Errei. Ah, tá braba. Ah, tá braba, galera. Meu Deus. Mata cobra, mano. Capitão? Qual que é a espécie desse animal? Não sei também. É titanoboa, nome? Titanoboa? Rapaz, ela tá braba mesmo, hein. Ó. Ufa. Vai morrer, vai morrer. Isso, mas... Morreu. Nossa, 300 danos. Caraca, vagabundo. É titanoboa. Ó ali, ó. Calma, falta mais uma. Quem quer pegar na minha cobra, mano? Tá feita, tá feita, tá morto. Tão morto, todas mortas. Cadê que teu zíper? Ah, dois zíperes, dois zíperes. Aqui, dois zíperes, galera. Realmente. Rapaz, tudo de volta. Viu? Como tudo pode dar errado também. É. Nossa, morco já é... Não. Não é morco, mano. Deixa eu drogar. Mas é prova disso. Aqueles youtubers lá também não. Ah. Eles sempre dão certo pra eles, né? Ah. Vou pegar o page no nível. Vou botar mais número de vida. Vai ser bom. Vai ser bom pra nós. Bota, bota... É... Ó. Aqui tem água, ó, Diego. Mas não cai. Tem crocodilo lá embaixo. Calma, você foi sem eu. Divo, Divo, Divo. Sai, 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 sai. Corre. Ela joga ácido e correta a armadura. Arthur Player é o nome. Meu Deus, que bicho que é esse? Meu Deus, que bicho que é esse? Meu Deus, que bicho que é esse? Meu Deus, que é um bicho feio. Ó, vi o aço que ela atacou. Atira na cabeça. Vou acertar na cabeça. Vai, 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 vai. Calma, calma. Quase me acertou. Nossa, deu um headshot lindo. Deu um headshot lindo nela. Nas duas, velho. Que bicho que é esse? Arthur... Hã? Arthur Player. Isso, Arthur Player. Isso, Arthur Player. Tá bicho bonitinho, né, mama? Tem outra, tem outra. Ó, obsidian aqui, ó. Obsidian. Ai, rapaz. Peguei. Obsidian, mano. Ó, escorpião, galera. Ó, escorpião, escorpião. Escorpião, escorpião. Tira a L. Faca a bunda, vai morrer. Meu Deus, eu errei. Vai tomar a cabeça pelo jeito. Aí, matamos. Foi. Ó, esse aqui era verdinho, mano. Suí, tem outra, uma cobra. Uma cobra, cobra, cobra. Lui, outra cobra. Três cobras. Três cobras. O meuó, por, cobra. Truda a cabeça, truda a cabeça. Truda a cabeça. Cortei. Cortei. Cortei uma. Foi. Outra. Cuida pra ela não está indo na água. Cortei, calma, calma. Morri, morri. Ai. Ai, meu Deus. Cortei uma. Matei, não. Calma. Me picou, me picou. Só desci. Diego, morri, morri, diego. eu morri calma 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 tô aqui tô aqui relaxa tem mais dois sacos de dormir ainda um relaxa relaxa eu usei agora eu acho que eu tô tentando acertar headshot calma calma não ficou não não deixa ela te picar não deixa ela te picar não já era ai 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 nossa essa aqui é muito ela leva muito alto mano ela te picou não se ela te picar tu tá correndo mais que tudo morreu eu acho não morreu não ela bugou ela bugou ela bugou batei batei como já foi tô aqui tô aqui como já foi o prêmios arco eu esperei ele é pro outro lado é pro outro lado vem comigo não aqui também dá no mesmo caminho vem comigo não eu tô aqui tô aqui ela acho que cadê o outro ela tá aqui atirei acertei calma cadê matei 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 por que que tu veio pra cá porque ela tava aqui tá eu matei foi importante que eu matei galera show aqui tem os itens é teus itens aqui tem os itens aqui ó vem cá vai ai 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 meu deus meu deus tá do outro lado vagabundo vem cá tá vindo bicho tá vindo bicho meu deus chegando por que você foi pro outro lado aqui tem um caminho também não vem pro outro lado de cá Diego 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 megalane meu deus meu deus olha o tamanho desse bicho velho cara nem sei onde você tá vai perto dos itens aí e aí boa perto dos itens vambora bicho velho cara não pula não pula não pula não pula não pula tem cocodilo é não sim tá metal nós já conseguimos é meu deus ui nossa de cara com ela me bateu aí acho que eu vou desmaiar não sei não 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 sei não desmaia ela só ataca parece aí tá bom me ajuda me ajudando muito morreu ela te deixa lento pra caralho me ajuda Diego eu vou morrer ah quebrou meu arco calma tô fazendo o outro Diego Diego corre 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 eu morri 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 me ajuda me ajuda calma calma vai vai pode ir ai ai ela me prendeu ai eu tô lento eu tô lento calma foi deixa eu subir tem cobra tem cobra relaxo não vou ver nada ai ela me prende ai tá difícil eu te acertei acaba por volta subindo 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 eu te acertei 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 carne pra engerirar a vida. Ah, tô comendo carne, tô com sede. Eu acho que deu, cara. Eu acho que deu. Deu o que? Por aqui. Tem certeza? Aqui, tá feito, aham. Ah, cara. Era só pegar umas quitina, cristal. Já peguei lá em cima. Meu Deus, tá feito. Seria bom, né? Não pula, não pula. Não pula, não pula. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ai, não se correr, calma. Galera, o negócio foi tenso aqui, mano. Tá bom pegar o quinto machado? Aranha, pegar o machado. Não, tomando sede, ouro. Quer, quer fruta? Aham, aham. Toma aí. Bora. Agora vamos voltar pra base, e quando nós achar um megalodonte, nós volto com vocês. Bom, galera, vou tá deixando esse episódio por aqui, mano. A gente acabou pegando os materiais pra fazer um, pra poder domesticar o nosso megalodonte em breve aí, próximo episódio que vão tá tentando domesticar o megalodonte. Não sei se a gente vai conseguir, né? Porque a vida é muito bom, muito mal. Vou tá gravando isso pra vocês. É isso aí, valeu. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.